Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar por saudar a Sra. Deputada Ana Mesquita por ter trazido a cultura a esta declaração política. É muito bem-vindo este tema, é um tema que finalmente volta a estar na prioridade da discussão política, trazido por si aqui neste plenário e trazido pelo governo, o atual governo, na medida em que finalmente voltou a estar sentado no Conselho de Ministros com o Ministério da Cultura, ou seja, foi reabilitada à sua condição de uma área estrutural no pensamento político e nas estratégias políticas do governo. Coisa que, como a Sra. Deputada disse muito bem, durante 4 anos desapareceu totalmente do pensamento da estratégia política portuguesa. Foi reduzido a um instrumento secundário subserviente à economia e aos mercados, ao mercado incipiente nacional e assistimos durante estes 4 anos a 3 ou 4 situações absolutamente delirantes, para não dizer escandalosas. Vou já dar um exemplo que se passou com o Museu dos Cochas, em que se inaugurou o Museu dos Cochas vazio de um projeto museográfico, vazio de um projeto museológico, apenas para marcar uma agenda político-partidária. Lembro aqui o movimento nacional que se formou em torno da tentativa de evitar a venda de uma coleção de arte que pertence ao Estado, a coleção Miró, e que graças a esse movimento nacional travou os ímpetos do Estado em se desfazer deste património que pertence ao Estado, um património artístico que a tutela da cultura desvalorizou sempre, até à última hora, secundado pelo Primeiro-Ministro da altura, portanto nós assistimos a tudo quanto pensávamos que não era possível assistir, do que era a desvalorização do que consideramos ser o espelho e a identidade de uma mais-valia absolutamente estrutural daquilo que se quer do país moderno, consistente e virado para o futuro. Senhora Deputada, a questão que lhe coloco é, estando hoje perante um instrumento político com o peso do Ministério e abrangendo a área da comunicação social e tendo mecanismos de intervenção política mais ambiciosos, quais são as expectativas que pode ter relativamente à conjugação da comunicação social com a cultura, nas perspectivas da sua otimização, nomeadamente na internacionalização através dos meios audiovisuais. Obrigada. 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 Obrigada.